Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa Iaia meu lenço, para me enxugar Que a despedida só me faz chorar Iaia meu lenço, para me enxugar Iaia despedida só me faz chorar Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa Iaia meu lenço, para me enxugar Que a despedida só me faz chorar Ya-ya, meu leço para me julgar Que a despedida só me faz chorar